Então, cara, tá aqui com o meu abraço. Vamos ver se... Chega. Chega, pai. Se ela pular, eu caio no rio. Dá uma focinha olhando a bicha aqui, ó. Tem costume nenhum eu de ser mudada. Tem costume nenhum eu de ser mudada. Tem costume nenhum eu de ser mudada. Tá pra lá pé. Só vou dar aquela vez lá. Mal também que ela tá aqui. Se eu for mais... Vou ver se eu passar a perna do rio da cama. Ui! Ponte aí! Up! 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 Ai Fala, agora? Ai Ah Ah! é isso sem costume nenhum, só foi charreteado seis vezes nunca foi montada para andar não resolvi passar lá a perna se brincar vou passar a perna nessa outra essa outra nem charreteada nunca foi fica vendo continua gravando aí vai para a Globo vou gravar amor ai eu meti nessas varinhas eu pisei e voltou na minha cara e ela vem para cima eu vou deixar ele arrumar lá no meu eu corro vem cá essa aqui já pode ser montada sai nebraska minha deus vou nebraska eu tô com ciúme ela queria ir então não vai Running nós voltamos eu 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 Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.